E apareceu mais uma louca defendendo ditadura por aí nas redes sociais. E não é qualquer ditadura, não. Estamos falando da Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. Você não consegue nem tirar informação de lá, mas parece que essa menina consegue. Vamos assistir alguns trechos. É uma coisa muito simples, tá? A Coreia do Norte é um país socialista. É um Estado socialista, de experiência socialista. O que é que isso significa? Significa que ela está do lado errado do sistema de poder. Significa que as nações mais poderosas do mundo querem acabar com ela. E uma muito específica que nós conhecemos como Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos querem acabar com você. Os Estados Unidos acabam com você. Não dá, não dá. É um experimento socialista. E a culpa é dos Estados Unidos. A malvada democracia que não deixa o socialismo se expandir. Porque se expandir vai dar muito certo, não é? O socialismo democrático. E ela fala que não é Coreia do Norte, não. O país é como está escrito lá. República Popular Democrática da Coreia. O que é uma camuflagem da ditadura? Você sabe disso. A Coreia se chama República Popular Democrática da Coreia. Esse é o nome. E por que a gente chama de Coreia do Norte? Porque é necessário que a gente esqueça que ela é uma república democrática. É necessário que a gente não tenha isso no nosso vocabulário. Por quê? Porque não é do interesse dos Estados Unidos. Estudante de relações internacionais. Provavelmente está sendo doutrinada. Que coisa mais ridícula. E ela continua a defender e diz na lata que não é ditadura mesmo, não. Veja aí. Gente, a Coreia não é uma ditadura, tá? Você deve estar tipo Martina. É, você ficou completamente louca. A Coreia é sim uma ditadura. Gente, em primeiro lugar, vamos usar de exemplo a ditadura brasileira, tá? A partir do AI-5, o líder de Estado brasileiro, né? O presidente brasileiro, ele tinha poder legislativo. Ele tinha poder de decisão definitiva. Isso não é o caso do Kim Jong-un, tá? O Kim Jong-un, ele não tem poder de legislar. Ele não tem poder definitivo. O poder dele não é independente. Portanto, ele não é um ditador. Ele não acumula funções. Ah, Martina, então quem que é? O primo dele? Não, gente. É o parlamento. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte, né? Que é conhecida como Coreia do Norte. Ela é uma república parlamentarista. Esse parlamento é eleito pela população. E é esse parlamento que decide quem vai ser o líder do país. Sabe onde acontece um processo parecidíssimo com o processo da Coreia do Norte? No Reino Unido. Na Inglaterra. O parlamento é eleito. O partido que vence as eleições escolhe a primeiro-ministra. A Coreia do Norte é tão democrática quanto a Inglaterra. Oh, não dá, não dá. Esse papo de que, ah, se tem eleições é uma democracia. Isso é balela. Dos mesmos criadores de que Lula é inocente, Dilma é inocente. Barroso lá também certa vez disse, Venezuela é de direita. Dos mesmos criadores. A Coreia do Norte não é uma ditadura. É uma democracia porque tem eleições. Olha, o Boulos certa vez defendeu Cuba com o mesmo discurso. Cuba não é uma ditadura porque lá tem eleições. Ora, um partido só. É como se fosse aqui no Brasil Dilma disputando com Lula, com Haddad, com José Dirceu. Que maravilha de democracia. Depois veio o Lula, há pouco tempo atrás, defendendo a Venezuela. É a democracia relativa. Inclusive, tem muito mais eleições na Venezuela do que no Brasil. Ora, sim. Mas eleições fraudulentas. O mundo democrático não reconhece legitimidade nas eleições da Venezuela. Ponto. Só o Lula e demais ditadores. E agora, tem eleições na Coreia do Norte. Não para presidente, mas para o parlamento. Não é? O parlamentarismo que governa, que legisla. Que maravilha. E como funcionam essas eleições? Será que é tudo democrático mesmo? Será que é o povo que realmente escolhe e está satisfeito com aquela base lá naquela ditadura? Para você ter ideia, tem três partidos na Coreia do Norte. E cerca de 70 parlamentares são de dois partidos não ali do governo. Governistas. Governistas, né? E oito deputados ou parlamentares independentes. Sabe quantos são? Quantos parlamentares tem do partido do governo, partido dos trabalhadores da Coreia, que é o PTC? Mais de 600. 607. Então, o parlamento serve ao Kim Jong-un. É uma ditadura. É como se aqui no Brasil, temos aí 513 deputados, 81 senadores. É como se tivesse ali, sei lá, 400 e pouco deputados do PT, o restante dos outros partidos. Põe aí uns 50, 60 parlamentares senadores do PT, o restante dividido entre os partidos. Ora, é PT dominando tudo, é ditadura do PT. Mas ela cisma que isso é uma democracia. E eu quero que ela me explique, explique para o povo como funcionam as eleições. Qual a veracidade, a legitimidade, a seriedade e a honestidade nas eleições da democrática Coreia do Norte. Aí o Choquei colocou lá também, já recebeu até nota aí do Twitter. Os leitores adicionaram contexto. Diversas organizações classificam Coreia do Norte como ditadura. O país é conhecido por violar os direitos humanos. A Constituição da Coreia determina que o partido de Kim Jong-un deve liderar o país. O que acaba com a liberdade de oposição. E aí tem uns links para você conferir a verdade. Engraçado que no título, até o Choquei colocou Estudante de Relações Internacionais conta as mentiras que você já acreditou sobre a Coreia do Norte. Ou melhor, a República Popular Democrática da Coreia. Que bonitinho. Também teve mais nota aí do Twitter. É falso que a Coreia do Norte seja uma democracia. Isso não é propaganda americana. Diversas entidades e ONGs classificam o país como ditadura que viola os direitos humanos. E aí, gente, no Twitter está viralizando, em demais redes também, cenas aparecendo de pessoas sendo perseguidas pela ditadura do Kim Jong-un, que segundo ela é uma democracia. Só vive um experimento socialista. Gente, sabe quantos países você pode ir se você tiver o passaporte coreano? Só o passaporte sem necessidade de visto? 41. 41 países. Você me fala que as pessoas estão sendo fuziladas porque elas querem sair do país? Não. Elas não conseguem. Porque os países não liberam os vistos. E o passaporte não dá direito às pessoas a saírem do país. E isso é culpa do governo norte-coreano? Não. Isso é culpa dos outros países que bloqueiam a entrada dessas pessoas no país. Ou bloqueiam o acesso ao visto. Então não é que a Coreia do Norte é fechada para o mundo. O mundo se fechou para a Coreia do Norte. Quando o mundo inteiro se fecha para você, quando você não consegue fazer comércio com ninguém, fica muito difícil desenvolver uma economia. É praticamente impossível. É o exemplo de Cuba e é o exemplo da Coreia do Norte. Gente, isso tudo é um absurdo. Vou até parar de comentar. Não dá. É nojento. Agora, o que você acha disso tudo? Comenta aí. E tenha cuidado com esses influenciadores de esquerda aí. Porque aí já teve gente aí defendendo morte para quem discorda de socialismo. Defendendo um monte de absurdo aí. A não liberdade de expressão para quem pensa diferente da esquerda. E agora essa doida aí. Falando esse absurdo. Defendendo uma das piores, talvez a pior ditadura na face da terra. Deixa o comentário. Deixa o like. Dá essa moral para a gente. Compartilha o vídeo. A gente volta em breve. Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Vamos nessa.